Neste vídeo, mostraremos a técnica para determinar a eficácia residual de um inseticida sobre uma superfície tratada. Os biosensaios de cone em parede são utilizados para testar a atividade residual de inseticidas e para avaliar a qualidade das operações de pulverização com inseticidas residuais. A residualidade dos inseticidas em superfícies tratadas é determinada através da verificação de mortalidade do mosquito vetor, quando exposto à superfície tratada em intervalos de semanas ou meses após a pulverização. Existem algumas considerações gerais antes de iniciar. Estas incluem? Em regra, utilizam-se nestes testes mosquitos totalmente sensíveis ao inseticida, criados no insetário. Quando tal não é possível, então, e embora não seja desejável, pode ser necessário usar mosquitos capturados no campo para o teste. Neste caso, é importante determinar que a população de mosquitos capturados no campo seja suscetível aos inseticidas, antes de realizar os ensaios de cone. Para fazer isto, siga o protocolo padronizado para avaliação da suscetibilidade aos inseticidas que usa mosquitos adultos criados a partir de larvas. Para saber mais acerca deste método, veja um vídeo sobre bioensaios de suscetibilidade. Quando se determina que uma população de mosquitos de campo seja suscetível, pode-se utilizar mosquitos desta população nos testes. Se o número de mosquitos não é suficiente, pode-se criar no insetário uma colônia destes mosquitos até a geração seguinte para aumentar o número de exemplares disponíveis para os testes. Quando se tem mosquitos provenientes de larvas, é possível controlar o seu estado fisiológico. Use fêmeas não alimentadas com 2 a 5 dias pós-emergência. A temperatura ideal em que a exposição ao inseticida ocorre é de 27 graus Celsius, com uma variação de mais ou menos 2 graus Celsius. Ao manipular os mosquitos e preparar os testes, lembre-se de utilizar um filtro no aspirador para evitar a ingestão de mosquitos ou fragmentos de inseto. Sopre suavemente para expelir os mosquitos para dentro dos cones. Se os mosquitos forem soprados com muita força, podem ser danificados nas paredes do cone e morrer antes de entrar em contato com o inseticida. Geralmente, o kit do bioensaio contém os seguintes materiais. Os aspiradores, ou tubos de sucção, são utilizados para capturar mosquitos. Estes ensaios requerem dois aspiradores, um para transferir os mosquitos para os cones de controle e outro para transferir os mosquitos para os cones de exposição. Um ângulo na extremidade do aspirador ajuda na captura dos mosquitos que estão nas bordas dos cones ou dos copos. Os cones de exposição são fixados na superfície pulverizada, usando fita adesiva ou tachinhas. Os cones de controle são fixados a uma superfície livre de inseticida. Após serem expostos à superfície dentro dos cones, os mosquitos são transferidos para copos cobertos. Para se determinar a eficácia do inseticida, deve-se selecionar uma superfície que seja representativa dos principais tipos de paredes das casas da localidade. Selecione três casas por localidade. Coloque fita adesiva esponjosa nos lados dos cones. Em cada superfície a ser avaliada, selecione três pontos a diferentes alturas. Baixa, média e alta. E fixe cada um dos cones nos pontos selecionados, utilizando fita adesiva ou tachinhas. Como controle, prenda os cones plásticos a um papel sem inseticida ou a um pedaço de madeira não tratada, ou a uma superfície semelhante àquela a que os cones de exposição estão aplicados. Se houver mosquitos suficientes, coloque 15 a 20 mosquitos por cone, tapando o orifício com um pedaço de algodão. Lembre-se de usar aspiradores diferentes para os cones de controle e de exposição. Após 30 minutos, retire cuidadosamente os mosquitos dos cones e transfira-os para os copos de repouso, devidamente marcados. Use um copo por cone. Conte o número de mosquitos mortos ou caídos no final do período de exposição, mas não retire os mosquitos que parecem mortos, pois alguns podem se recuperar mais tarde. Anote a temperatura e a umidade, registrando-as no formulário de coleção de dados. Coloque um pedaço de algodão umedecido numa solução de açúcar a 10% sobre cada copo de repouso. Guarde os copos de repouso em caixas térmicas tipo isopor e cubra-os com uma toalha úmida. Cubra a caixa e proteja-a de predadores, colocando-a numa superfície elevada. Os copos com mosquitos controle devem ser guardados em uma caixa diferente, separados dos copos com mosquitos de exposição. Ao fim de 24 horas, conte o número de mosquitos mortos e calcule a percentagem de mortalidade nos mosquitos expostos e nos controles. Se necessário, repita os ensaios em paredes com superfícies diferentes. Em cada ensaio, use o mesmo número de mosquitos nos cones de exposição e de controle. As percentagens de mortalidade calculam-se da seguinte forma. Mortalidade do controle. C é igual ao número de mosquitos mortos no cone de controle, dividido pelo número total de mosquitos colocados no cone de controle, multiplicado por 100. Se a mortalidade do controle se situar entre 5% e 20%, a mortalidade de exposição deve ser corrigida pela fórmula de Abbott, em que a mortalidade de exposição corrigida é igual a E menos C, dividido por 100 menos C e multiplicado por 100. Uma vez realizada a correção das mortalidades, registre os valores corrigidos nos formulários de coleção de dados. Se a mortalidade do controle for maior que 20%, o ensaio deve ser eliminado. Para interpretar corretamente os resultados dos biosensaios de cone em parede, é importante ter em mente as seguintes considerações. Para pulverização intradomiciliares, deve-se saber o intervalo de tempo entre a última pulverização e o teste. A eficácia residual do inseticida diminui com o tempo. Assim, o ensaio de cone deve ser feito regularmente, iniciando-se uma semana após a pulverização e depois com uma regularidade mensal. Se a pulverização é feita corretamente, a taxa de mortalidade no bioensaio de cone deve ser 100% na primeira semana, ou muito perto deste valor. Com o tempo, a mortalidade vai diminuir. O número de meses em que a mortalidade é maior ou igual a 80% é considerada a duração residual do inseticida para aquela área. Quando a taxa de mortalidade é abaixo de 80%, considera-se que é o momento certo para se aplicar novamente o inseticida. A Organização Mundial de Saúde tem indicações sobre a duração do efeito residual de alguns inseticidas. Sendo que pode ser necessário uma avaliação periódica para monitorar a eficácia da pulverização residual, desenhe um mapa com a localização das casas avaliadas. Se uma unidade GPS estiver disponível, anote as coordenadas geográficas das casas usadas na coleta, lembrando-se de registrar a latitude e longitude em graus decimais. Deve-se atribuir um número a cada casa onde se realizaram ensaios. Para cada número de casa, registre a localidade, tipo de superfície, o número de cones usados, a percentagem de mosquitos caídos, a percentagem de mortalidade e a data dos ensaios. Foi apresentada uma visão geral dos bioensaios de cone para testar a eficácia de inseticidas em superfícies tratadas. Como com qualquer outra metodologia, é necessário prática para melhorar a técnica e desenvolver uma metodologia robusta. Para mais informação sobre manejo integrado de vetores ou materiais de capacitação, por favor, visite a nossa página na internet. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto